A Fiat continua com excelentes números no mercado brasileiro, manteve a liderança, emplacou o Pulse como SUV mais vendido e continua crescendo. Em mais um mês, a Fiat é líder do mercado brasileiro e conseguiu que o Pulse fosse, pela primeira vez, o SUV mais vendido do país. Além disso, a nova estrada segue sendo o veículo mais comercializado do Brasil. No encerramento de abril, a marca alcançou 25,1% de market share, um crescimento de 3,7% em comparação ao mês anterior. Foram 34.372 unidades emplacadas, mais de 13 mil unidades, à frente da segunda colocada. Todos esses números colocam a Fiat pelo 16º mês consecutivo na liderança do mercado. Sucesso desde que foi lançada, a nova estrada continua sendo o veículo mais vendido do país, com 7.983 emplacamentos, 5,8% de participação total de mercado e ainda bateu seu próprio recorde no segmento, com a marca de 99,5% da fatia da categoria. Outro destaque do mês é um feito inédito da Fiat que, pela primeira vez, emplacou o SUV mais vendido do país. O Pus se fechou na liderança do segmento de utilitários e esportivos, com 5.522 unidades comercializadas e 11,2% de participação nesta categoria. Além disso, ficou em quarto lugar do ranking nacional, sendo seu melhor desempenho desde que foi lançado. Realmente, o mês de abril foi especial para a Fiat, pois além de seguir na liderança do mercado nacional, ter o veículo mais comercializado do Brasil conseguiu também colocar cinco modelos no ranking dos dez mais vendidos do país. O bom desempenho da marca também se estende a outros modelos, como o subcompacto Mobi, na terceira posição, com 5.911 unidades emplacadas. O Argo, garantindo a sexta colocação, com 5.488 emplacamentos. E a Toro, fechando em oitavo lugar, com 5.108 picapes vendidas. Em termos de segmento de mercado, a Fiat cresceu a sua participação e ainda manteve domínio na liderança de Hetz, com 32,1%, aumento de 4% comparado a março. O mesmo aconteceu com as picapes, 55,8% e crescimento de 1,7% em relação ao mês anterior.